Olá, está aqui hoje, na manhã desta terça-feira, neste evento que eu considero assim de grande importância para a educação científica no nosso estado do Ceará. O Ceará Científico tem esse objetivo de despertar no nosso alunado do ensino básico o interesse de trabalhar pesquisa. E está aqui representando o município de Barbalha, trazendo a escola Lírio Calô, através de dois trabalhos, um na categoria Júnior e outro na categoria PCD. Isso é louvável, isso é digno de bater palmas, porque nós conseguimos trazer dois trabalhos para a fase regional do Ceará Científico. E isso traz para o nosso alunado lá de Barbalha uma expectativa boa de trabalhar ainda mais a educação científica nas escolas. Eu sou a Ana Celeste, professora autora aqui do projeto, responsável pelos jogos. E ver os aqui esportes, expondo em uma feira regional, não tem nada que pague. A gente vê que eles realmente estão produzidos, estão se saindo bem, graças a Deus. E é o que a gente espera como professora, que nossos alunos se saiam bem. Olá, me chamo Wesley, sou coordenador da ETI Doutor Lírio Calô, do município de Barbalha. E hoje estamos com dois projetos, um na categoria Pesquisa Júnior e o outro na categoria PCD. Estamos orgulhosos pelos trabalhos que foram desenvolvidos pelos nossos alunos. E hoje eles estão aqui para representar o município de Barbalha e divulgar as pesquisas científicas que foram construídas durante o ano letivo de 2024. E no final de tudo tivemos a curvação de projetos. Eu me chamo Socorro, Socorro Barba. Sou coordenadora da escola do Templo Integral do Tôr Lírio Calô. Estamos aqui participando com os projetos científicos aqui na UFCA, onde os nossos alunos trouxeram a polêmica das mulheres negras, o trabalho e valorização das mulheres negras. Como também temos o segundo projeto científico pela professora Exaura, que aborda as nossas plantas medicinais devido à Chapada do Ararim. Esperamos que a nossa escola seja classificada. Estamos contando positivamente e é de grande valia a participação dos nossos alunos, da nossa escola, neste momento que tanto representa para a educação do nosso município e do protagonismo nos nossos jovens. Estou aqui com os meninos João Pedro e Pedro Lucas, representando o nosso município. Estamos trabalhando a questão e a utilização das plantas medicinais de libertação para as mulheres na categoria PCD. E é uma satisfação enorme estar com esses dois meninos, representando o nosso município. Pedro Lucas, tudo bem? Está feliz de estar aqui participando desse evento da etapa regional? Sim. Você, João Pedro? Estou muito feliz de representar o nosso município, a ETI Doutor Lírio Calou, nossa querida escola. E esse projeto é muito especial para nós e a nossa escola. As pessoas mais imaginadas, a gente comece a usar aqui os meus amigos, esmortem, leva doce, leva doce, levo de manchão, levo de manchão. Tomei, chá. Meu nome é Thelma Luma Machado e sou professora na ETI Doutor Lírio Calou. Estou aqui com alunas do nono ano. Eu acho que para nós que fazemos a ETI Doutor Lírio Calou, o fato de estarmos aqui já na etapa regional do Ceará Científico já é uma vitória. Então é muito gratificante para nós que fazemos a educação no município de Barbada. Em 2023, o Ceará Científico ampliou seus objetivos e o debate acerca da implementação de práticas educativas que contribuem para a compreensão e a valorização da equidade de gênero. Portanto, o objetivo da iniciativa que trata este regulamento é fomentar a inclusão na atual agenda de pesquisas. Neste evento de produção científica, como é o Ceará Científico, é muito bom porque a gente já está trabalhando com nossos alunos da rede municipal, que é o ensino fundamental, e já preparando, já lançando um olhar para ele ampliar o horizonte na pesquisa quando estiver lá no ensino médio. E todo esse trabalho, ele vai ser culminado quando o aluno chega lá no ensino superior, que ele vai conseguir colocar na prática, na sociedade, a pesquisa que ele desenvolveu. Isso é, sem dúvida, um grande passo que toda a educação precisa trilhar. Um olhar para a pesquisa, para colocar o aprendizado na vivência e a contemplar a sociedade. Obrigada.